Pichau.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Fala galera, salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Subnautica e Let's Get Serious. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e deixando comentários e likes. Valeu mesmo pelo apoio de vocês. Sem-family rumo, sem-family rumo 500k. Cobre. Bateria, bateria, bateria. Aqui que eu vi um pedaço, velho. Eu vi, eu vi. Eu vi que eu vi, hein. Deixa amanhã assim um pouco, a gente vai aproveitar só para pegar. Titanium, Uranium, Platanium, tudo, tudo. Opa, o que é isso, cara? Onde aparece aí, tem que usar aquele aparelhinho. Galera, eu tenho certeza que eu vi, por aqui, um daqueles pedaços aí. Para estudar. Eu não prestei atenção, cara. Vou dar um pedaço para estudar, galera. Peda, maluco. Tá bom, moça. Tá bom. É só falar para incomodar. Mentira, tô mentindo. Gasta mais com luz ou não? Não, né? É como sempre eu falo. Esse jogo é muito lindo. Não era por aqui, era num espaço aberto. O que é isso aí, cara? Ah, estudar. Quer estudar tudo, né? Prata. Caramba, onde que eu vi isso, galera? O último pedaço para a gente estudar. Aqui, falei? A minha memória é fotográfica. É, agora temos que achar os blueprints do Simult, velho. Bom, como que estamos de vida? Marromena? Estou falando de comida, hein, galera? Aqueles pedaços do Simult, posso jogar tudo fora, que eu não sei para nada. Depois do update. Tu não avisou, moça. Ah, emergency. Ah, emergency. Agora me fala emergency. Agora que ela me fala emergency, galera. Sol, sol é bom para fazer água, super água. Super água é bom. E vai que depois a gente precisa inventar o cheio. Motherfucker. Eu tento colocar essas peças no Cyclops, mas não vai. Não vai. De jeito nenhum. Reinforcement. Para reforçar a estrutura do Cyclops. Como que coloca esse negócio? Eu não sei. Era para agora passar o meme. Não sei. Esse meme é bem legal. Sua mãe. Que legal. Na sua mãe que é legal. Maluco. O cara estava sendo preso. Esse aqui. Fragmento Simult. Não vai servir para nada, galera. Vou jogar fora. Mas ele tinha que virar alguma coisa, né? Vocês estão vendo? O Nica está caindo aí, ó. Nem está caindo mais. Porque não... Já era. Não era para ter pego. Essa porta está meio ruim. Cadê o Capitão? Vamos lá, Capitão. Vamos lá, Capitão. Vamos cozinhar. Larga. Vamos cozinhar. Hum. Meu criatura descobriu. Que criatura é essa? Mentira. Tu conheces todas essas criaturas. Ei. Tu está gastando do Simult, né? Ah. Está gastando do... Galera. Está gastando do... Não. A bateria do maluco aqui. Vamos fazer uma bateria grande? Eu não tenho mais paciência para descer. Alguém... Alguns vão me falar que é melhor na outra casinha que foi mais rápido, mas não é. Mais rápido do que. Eu não tenho mais rápido. Eu não tenho mais rápido. Eu não tenho mais dinheiro. É isso aí mesmo. Vi Enchi ele Encheu Encheu E agora vambora, cara Falou, nave espacial Lígia Aqui, galera Que vai ser, o bicho vai pegar Espera aí, rapidão Já volto aí Na hora de sair Eu não quero nenhum, nada aqui Ah, eu não fiz comida Não fiz comida Cozinha tudo, maluco Cozinha sapo Bumarang, bumarang, tudo Ok, vamos comer Come, 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 come Bebe água Fechou? Fechou Agora O resto vai pra cá Prata Sal Titânio Terraformer também vai pro saco Esses pedaços aí, galera Não serve pra nada Não serve pra nada Descendo Descendo E aí, cara Beleza? Não vai mais que cem metros, né? Não vai mais que cem metros, né? Vou dar uma volta lá fora, hein? Preciso estudar Se mota Encheu, não vi o que que estudou, maluco Não tem caixinhas aqui? Que derrota de lugar Só tem esses pedaços aqui Vou pegar Ai, 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 ai Pera aí, pera aí Desgraça Eu ia estudar Mas não deixa ela estudar Bora lá, Cyclops Aí sim, cara Gostei, hein? Tem que falar Captain mesmo Só você que faz barulho Aqui, ó Vou Vou pra superfície Pra ver qual a distância É da nave espacial Da nossa nave espacial Quanto que é a distância Pode começar a descer, velho Cadê que... Opa, opa, opa Parou, 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 cara Parou Isso Agora vamos pegar mais uma garrafa É, o bicho tá por aqui, hein, galera Que com o e qual? Soldador? Esse aqui é o soldador Esse aqui é o laser cutter Aí, corta algum pedaço aí, cara Só da nave? Não tô entendendo Não tô entendendo Não falaram que dava pra pegar pedaço? Não tô entendendo Não sei Não sei Não sei Não? Não? Galera uma coisa que eu não vi Eu não olhei, mas vou olhar agora Ah, não vou mais pegar esse metal salvage não Ele me dá titânio, cara Não quero mais O que que precisa pra fazer um armário, ô maluco? Cadê ele? Titânio e vidro Pra fazer vidro precisa de quê? Quartos, dois Faz tudo, cara O que que eu tava querendo fazer mesmo? Meu Deus Que derrota É, é O negócio O negócio Armário Titânio Não, não, não Dá quatro, né? É bom, quatro É interessante Interessante ter quatro Flare, não quero flare Cheio E vidro Não quero também Cadê as caixinhas? Essa aqui O que que é isso, cara? O que que é isso? Uma bateria cheia Uma bateria cheia Minha janta, minha janta, minha janta Minha janta Outra janta Porque eles ficam parados Era pra ficar parado, hein, maluco Isso, fiquem parados, fiquem parados Eles falaram aqui soldado aí, é pra soldar? Laser cutter, laser cutter Estou afstando nada, maluco Um pouco Devoi 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 Cabilí Devoi Coro Climor Cabilí Devoi Devoi Veja Coloc Ah Vem Tá fazendo download de que, maluco? Tá fazendo download de que, maluco, maluco... 9? Não vim. Eles não acharam a caixa preta. Eu vou achar essa caixa preta, eu vou achar esses vazamentos, pra arrumar a nossa aurora. Tá fechado aqui. Bom, agora tá de dia, eu não preciso mais da luz. Tá ficando muito, 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 muito interessante galera. Muito! Aí, aí, aí. Olha lá o vazamento, olha lá o vazamento. Opa! Seis vazamentos. Cinco vazamentos, já achei todos. E aí, o que vai mudar isso aí? Três vazamentos. Dois vazamentos. Um vazamento, cadê? Pareça mal dito. Opa, achei. E aí, 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 aí. Vai tirar a radiação, galera. Nossa, em três dias vai acabar a radiação, velho. Nossa, é só profissional, cara. É só profissional, arrumador. É isso aí, galera. Fica por aqui. Se você gostou, não se esqueça. Deixa seu like, adiciona o nosso favor e deixa um comentário. A série tá ficando... Muito, muito louca. Não achei qual utilidade tem esse negócio. É isso aí. Fala um abraço e seja feliz. Fala um abraço e seja feliz. Fala um abraço e seja feliz. A próxima. Tchau, tchau.